Líder resistência, Ria Cleman, Rousseau, veteranosira, ato coopera o governo, onde contribui para a paz no desenvolvimento e a manufarri. Presidente e Conselho Combatente à Libertação Nacional, Vidal Desisus, Ria Cleman, Rousseau, veteranosira, ato mantém cooperação com o governo, onde garante a nafata em paz na estabilidade e a manufarri, onde contribui para o desenvolvimento, Raylaran. Presidente e Conselho Combatente à Libertação Nacional, Vidal Desisus, Ria Cleman, Rousseau, veteranosira, ato mantém cooperação com o estado, onde torna a localização com a polícia, para calma a situação. Deputado bancada PD, Manuel Hendrique Hatetem, pronto coopera o Partido Roto, onde assegura a segurança e o município manufarri, onde garante a desenvolvimento e a manufarri. Terá-nos qualquer tempo pronto, e pronto para contribuir e serviço muito com o Partido Roto, para a tabela garante a estabilidade e a paz no desenvolvimento. O jornalista RTT observa e a cerimônia proclamação independência Badal-Hatnoloura-Snowalo. Posseba se fizuco no condecoração da combatente Sira Laudiac, também tem segurança máxima, Rousseau PNTL. Rousseau Manufarri e Reni Silva, RTTL.